Fala aí pessoal, Gits de novo aí na área trazendo mais um vídeo pra vocês Então hoje é um vídeo muito aclamado aí pra galera aí nos comentários E finalmente ele saiu Qual que é? Vocês já deram pra ver aqui que é a HG40 Lobisomem Eu tô pra trazer esse vídeo faz um tempo, só que tava vendo coisas novas na roleta E finalmente agora veio Então, essa HG40 aqui, ela tá muito top Ela tá, mudou a performance, tá menorzinha, vamos mostrando aqui Olha lá, ela tá muito da hora Se for comparar com as outras, nem se compara né A lava não pode comparar né Vou botar aqui a SMT Aqui ó, comparar com uma normal Aqui ó, nada a ver com ela né, isso aqui pra mim é horrível Isso aqui é bem mais linda, tá muito linda Só que tem um porém Eu tava achando que essa arma aqui, na minha opinião Ela tá a cara da MP40 Quem conhece de outros jogos aí A MP40, a guspidura de prego Quem jogou com a Alphedote aí, Black Ups e outros Conheceram lá Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com ela Vou fazer aquela praxe Jogar de duas a três partidas, dependendo E vamos ver o que dá agora Bora Bora Vamos ver o que dá agora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.